A gente não pide o... Solta aquela sequência do rodo aí Com o pôs de se amarra, tá bom? Hoje ela quer, hoje ela quer, vem chegando, mulher Que ele pica, que ele picou o pinge, né? É pica, caralho! É um mundo Ela quer se envolver com envolvido Quer se envolver com o criminoso Hoje ela quer se envolver, né? Quer se envolver com os maus E aí, e aí? Vai sarrando, vai sarrando, é velho da glória, pirata Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o DJ, eu pide Isso, a Globo não morre Que isso, joga! Vai jogando, vai jogando MW, você tinha que sentar na piroca de marginal Atividade em que o G, o vídeo vai passar Moleque, eu treco, eu falei, é que o bacana MW, você tinha que sentar na piroca de marginal Eu pide, ou? Seu monstro! Hoje é agora, ela vem jogando aqui, agora naquele pique é sininho Aquele pique, tropa do sábio, tá ligado? Hoje eu tô de veneta, mais pra frente Hoje no PQ, moço, mano, o PZ tá na pista Essa é a tropa do sábio, só vem capaz Só vem capaz de... Que isso, só tá vindo capa de revista, né? Só vem capaz... E aí? Rapaz, só vem... Vai do banheiro, hein, porra! Só vem capaz de revista Do jeito que elas gostam De veneta tá na mídia L.O. e o Mauricinha arrastando só Patrici A barra da Tijuca, mó prata de pé no chão Tão na chota das bandidas O DJ é um vídeo, mano! O canal é liberado, certo hoje tem caô Jota na mansão do sábio, tem até elevador Jota na mansão do sábio, tem até elevador Hoje ela vem brotando naquele pique, né? Só linda, tem que ter cabelo liso e afiada Na maquinha, a bandida querendo Mano diz aí o de gato R.D. o mano caso E também o mano é R.W. Se tu não tá ligado Só lá corte, só gringa Essa é a tropa do sábio Eu sou de jacaré na pique E a cerveja do DJ, hein? Foi, pista, né? Vem com o rodo Vem com a marcola Alô, Mauricinha, alô, L.O. Vai jogando Eu cheguei aqui tranquilo Olha, eu não percalinho O L.O. falou pra mim Tudo eu quero é putarinho Porque a tropa do sábio Se ele quer, ela já quer, né? Ele falou pra mim Manda aquela do WhatsApp Eu falei, fica tranquilo Mas é cheio do homem Sei que tu tá com o Zap Zap Sei que tu tá com o telefone Ele falou, mano, Dudu Você sabe como é O Zap Zap do sábio Tem pra mais de cem, mulher Eu falei, que é isso, mano? Pois ela vem, pois ela vem Pra orgia ficar com... Chama o Tiza e chama o de gato Eu chamo o Mauricinho O Castro R. Chama o mano R.W. Que bota pra fuder Sabe por quê? Desce até o chão Que nóis vai te pegar bolado Desce até o chão Que nóis vai te pegar bolado E hoje eu vou ser E hoje eu vou ser E hoje eu vou ser E aí? Você, você, você Faz do banheiro, porra E aí, xereca Vai saindo, vai saindo Que isso? Calma! Hoje eu vou ser Hoje eu vou ser Que você vai fuder Na minimação do sábio Desce até o chão Que nóis vai te pegar bolado Desce até o chão Que nóis vai te pegar bolado Hoje eu vou ser Que nóis vai fuder Na minimação do sábio Tu viu aqui no rodo Pra correr perigo Se que ela se amarra Pois é, pois é o malvado Vou te apresentar O mano sabe O menor que o sábio Do seu brigo garota Você vai ficar comigo Só pra não cantar no rio Pois ela vem, ela vem Estarrando, né mulher? Ela gosta do meu estereiro A pegada de um alvado E o rostinho de mim Só pra não cantar no rio Ela gosta do meu estereiro A pegada de um alvado E o rostinho de mim Pois é, pois é o malvado O DJ é o vídeo, porra O famoso Paz Peranha O rei do cabaleta Só cria Galotropia do PZ Tropa do TZ, geral trajado É viola, constado Maurício de gato Isa, RD, caixa, R, dado E aí? É a tropa do sábio Sai do moeira, hein, porra Tá lotado Vivi, veneta, seleciona os posturados Os menores voados Cordão bolado Ela se amar E o caixê tá alto Tropa do sábio Meloso e enjoado Dia a dia o bonde tá trajado Descontrolado É o sado Vira que é só jacarém portado Mas vai pegar bolado De lado de quatro De lado de quatro De lado de quatro Maurício vai tacar bolado De lado de quatro Vai jogando, né, mulher? P9A, vem sentar com o sábio De lado de quatro Sai do moeira, sai do moeira, hein! Vai tomando, vai tomando, vai tomando agora, né, devagarinho, devagarinho Tu toma, é de quatro que tu toma É de quatro que tu toma Tu toma, tu toma É de quatro que tu toma Tu toma, tu toma Alô, vou telefonar com a tropa do PZ Ela chamou o PZ no zá Oi, brota aqui de novo Quero fazer meu bronze Que isso, que isso? A tropa do sábio Vai mandar pra ela Brota no PZ E nós comi tua xereca Piranha tu senta Vambora Vem fuder gostoso A tropa do menino Tipo o meu de novo Piranha tu senta Pois ela vem sentando, né? E aí xereca? Que malvadão O MC que te machuca Piranha tu senta A tropa do sábio Oi, Itaca 70 A piranha tu senta Vambora Vem fuder gostoso Hoje você pode Cá tropa do sábio de novo Hoje, hoje você pode Cá tropa do sábio de novo Hoje, hoje você pode Cá tropa do sábio de novo Chama elas pra fuder Cá tropa do PZ Chama, chama, chama Vai, vai, vai Chama elas pra fuder Cá tropa do PZ Chama, chama, chama Vai, vai, vai Hoje ela vem jogando Ela vem jogando devagarinho, né mulher? O moleque é muito bravo Esse é o papo Esse é o papo Cala a dois, dois, dois É o papo Pra dar pra tropa Sábio Esse é o papo Esse é o papo E aí xereca? É bom Pra dar pra tropa Sábio Que malva naquele pique, né? Rapaziadinha todinha Carinha de boneca Olha de maldade Aê que começou Toda sacanagem Pegada os idiomas Que pra ela ficar suave Só deixa a onda bater Que vem junto com a vontade Vem, 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 vem Mostra a sua brilha É o papo Você joga na sacana Mano pose Quer saber Cê tem puta de verdade Voz xingê Não vai mais se chamar VN da glória Voz xingê Vai se chamar O bravo O bravo do youtube Quer saber R&D Quer saber R&W Quer saber Cê tem puta de verdade Mano Casca Quer saber Cê tem puta de verdade Voz pra sua habilidade Cê joga na sacanagem Alô, Janinho do corte Já jogando, mulher Pode me chamar de puta Lançando só brava, né? Aquele pique A noite, a noite inteira A noite, a noite inteira A noite, a noite inteira E aí, PC, a cerveja do DJ, hein? S.S. é a tropa do supremo Famos e todo o Brasil Entra no carro, ninguém vai te ver Mano, o peso que bate Entra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Entra no carro, ninguém vai te ver L.O. aqui vai te comer Olha o C.O. que vai te comer O de gato que vai te comer O X.A. que vai te comer Olha o R.B. que vai te comer O R.W. que vai te comer O Casca vai pegar você Vai jogando, vai jogando Vaz quando eu vou por cima Que isso, mulher, que isso? Vai, faz quando eu vou por cima Hoje tu quer, hoje tu quer, né? Empurra, empurra Empurra Que eu sou budo Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou budo Essa é a tropa do supremo Favôs e todo o Brasil Entra no carro, ninguém vai te ver Manda, o peso que bate E pico, empurra Empurra, empurra Que eu sou budo Empurra, empurra O R.B. que vai te comer O R.W. que vai te comer O Casca vai pegar você O R.I. que vai te comer Vaz quando eu vou por cima Só tá quando eu vou por baixo E vai, vai esconder Vinte minutinhos Vinte minutinhos Vinte minutinhos O R.I. que vai te comer O R.I. que vai te comer Vinte minutinhos 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 Valeu Tisar E R.D. valeu R.W. Valeu Casca Escolha aí, escolha aí Você tá P, você tá G Ou você tá GG Você tá P, você tá G Vem ele da gole, porra E se ela foi o Gordinho E aí E aí E aí Eu não quero saber de nada Que se foda a porra toda E aí E aí PZ Vai entrar na rola Vai entrar na rola Vai entrar na rola Se grotar na treta Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Te deixar ciente Vai te deixar ciente Ela sentou na peroca Rebolou a nós todos Ela sentou na peroca Que isso, que isso É pica, caralho Tropa do sábio Cadropa do Supremo Tropa do sábio Cadropa do Supremo E aí Sai do boeira, hein, porra E aí Sereca Longe de casa Já faz uns dias A mandela tá preocupada Outra conscria de nave do ano Curtindo, fugendo, fumando, anda braba Jumbo com as amigas Tá na pitaria E não quer saber de nada Alô, Rw, alô, Rw Chamou pra resenha privada Mauricinho de gato O Tisa que também tá Falou que hoje tá pra foda R.D. que tá patrinho, R.W.T. A.E.D. Chocando que hoje é S.L.M., é curte, bebê, fudê Alô, Júnior Coco, vai jogando, budê Mas já vem a consciente, então vem, rá Mas já vem a consciente, que com o meu mano casca O meu mano aí, oito juninho do bote É nada mais que som, pente Então vem, rá Mas já vem a consciente, que com a tropa do sábio Tropa do divinete, é nada mais que som Olha a sequência do pente Vai jogando, vai jogando Tá tranquilo, ó, tá calmo Olha a mulher, o que eu falo pra tu Que isso? Essa é a tropa do sábio Aquela sábio de N.H.A.L.A. O peru vai, sábio de N.H.A.L.A. O peru vai, sábio de N.H.A.L.A. O famoso com as piranha, o rei do cabaré Sábio de N.H.A.L.A. Sábio de N.H.A.L.A. Saraná e fóreo de ouro que o RD vem pra tu Vai dando aquela sarra de anos menina, hein Saraná e fóreo de ouro que o Casca vem pra tu, vai Saraná e fóreo de ouro que o Ari vem pra tu, vai Uhum, 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 tu senta no peru, vai Uhum, 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 tu senta no peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Essa é a tropa do sábio que vai te tacar o peru Novinha que é putaria, então vai fode gostoso Vai jogando, vai jogando Putaria, então vai fode gostoso Vai, joga essa buceta, para os criados rodo Vai, joga essa buceta, para os criados rodo Joga, joga essa buceta, joga essa buceta, para os criados rodo Vai jogando, vai jogando, hein Ela fala que eu sou safado, que eu não tô prestando não Só porque me viu com a tropa do pé no chão É simples de resolver Que isso, mulher? Calma, amor, relaxa bem Fica suave, neném Pois e com meu tos, amiga, e vai tá, amiga, e vai tá, amiga Que isso? Vai tacando nela, vai tacando, mulher E aí, bebê, cara? E que vai comer você também Calma, amor, relaxa bem Fica suave, neném Pois e com meu tos, amiga, e vai comer você também O que tu quer, ela tem O que ela quer, você tem Calma, amor, relaxa bem Fica suave, neném Lerinho com meus sois, amiga, e vai comer você também Mauricinho com meus sois, amiga, e vai comer você também De gato com meus sois, amiga, e dizá com meus sois, amiga RD com meus sois, amiga, e vai comer você também RD com meus sois, amiga, e vai ficar com meus sois, amiga Junicogo com meus sois, amiga, as padinha com meus sois E aí, mulher, aí, mulher, vai jogando, vai jogando, hein Deu mole, nós pega Perguntou, nós nega Atrapado o pé no chão que tá comendo Que isso? Colega Deu mole, nós pega Perguntou, nós nega Atrapado o pé no chão que tá comendo Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Cordão de ouro no pescoço Com a camisa do Flamengo Reflexo Vai jogando, vai jogando, mulher, rec E aí, bebê, cara Procura de cachorrada É o menino do divino Que isso? Que isso? Vai jogando agora, hein Tu já sabe como é Tá ciente o pique é esse Depois que entrou na base É de quatro irmãos na parede Pôzinho vai socar Soca, soca, soba o C D-L-O vai socar Soca, soca, top O C-T-A-Maurice vai socar Soca, soca, top O C-T-A-D-G-A-T-O vai socar O T-Z-A vai socar Vai socando, vai socando, Niel R-R-R-W vai socar O Caspar vai socar O Ari vai socar O Julio vai socar Eu pedi um vai socar Soca, 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 só você Soca, soca, só você Soca, ela é foca, ela é brincadeira De quatro, de quatro Soca, a mais forte Na pica desce Na pica sobe Na pica desce Vai socando, Niel Vai socando, Niel Ele de quatro, de quatro Soca, a mais forte Na pica desce Pica, sobe Pio, a pio, a tropa do Supremo A mulher fica... Alô, R-W, alô, R-T A mulher fica outra Ô, mulher tá... E aí, de gatinho Então joga pro Supremo Que o P-Z pega bolado Então joga pro L-O, 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 P-E-C-C alado Ô, joga pro Baurici Baurici O pé é acrolado, então joga para o casca Alô meu mano Paulo, vai jogando mulher Sou você, sou a bosta coca Sou meu mano Léo, que é isso mufi-rex O PC te faz mulher, vai vai Sarra daifone de ouro, o PC te faz mulher Sarra daifone de ouro, o Ticatu te faz mulher Vai vai, Sarra daifone de ouro, L.A. te faz mulher Vai, Sarra daifone de ouro, o PC te faz mulher Vai, Sarra daifone de ouro, o Ticatu te faz mulher Vai, Sarra daifone de ouro, R.T. te faz mulher Alô, estalei do churrasco Vai jogando, né, só os kits de churrasco naquele pique, né Ai, Cali É putaria com elas até o dia amanhecer Putaria com elas até o dia amanhecer Hoje tu vai fuder na mansão do PZ Hoje tu vai fuder na mansão do PZ Vai jogando, vai jogando, hein Desce até o chão que a tropa quer ver Desce até o chão que a tropa quer ver Hoje você vai fuder na mini mansão do PZ Hoje você vai fuder na mansão do PZ Desce até o chão que a tropa quer ver Desce até o chão que a tropa quer ver Hoje você vai fuder na mansão do PZ Hoje você vai fuder na mansão do PZ Na mansão do PZ Tá o L.O. e o Mauricinho Tem uma notícia Que isso? Não te dá E aí? A U.R.P. Vai jogando, vai jogando E W Se não acredita Deixa eu te falar E aí, Sereca? É 24 por 48 que nós vai te machucar É 24 por 48 que nós vai te machucar É 24 por 48 que nós vai te machucar Essa é a tropa do Supremo e não rende pra ninguém Que isso? Essa é a tropa do Sábio e não rende pra ninguém Ela tá com pano molhado e com a Xota Com a Xota Com a Xota Calma Com a Xota Com a Xota Tranquilidade Com a Xota Com a Xota Com a Xota Vai jogando, vai jogando Com a Xota também Ela tá com pano molhado e cabuceta também Vai fuder com o PZ Vai fuder com o Dren Vai fuder com o L.O. e o Mauricinho também Vai fuder com o D.G.A.T. go Vai fuder com o T.Z.A.R. Vai fuder com o Tz.A.R. Alô, meu Mano Paulo Vai jogando, vai jogando, hein, moleque Com o Cascador Vai fuder com o Ariglo Juninho do Cortes também Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pro puteiro aqui do sábio Sensualize e vai de quadro No puteiro do Supremo Vai jogando, vai jogando, mulher O Pose vai te comer, no piqui do vapo-vapo L.O. vai te comer, no piqui do vapo-vapo Maurício vai te comer, no piqui do vapo-vapo Vapo-vapo-vapo, no piqui do vapo-vapo Digato vai te comer, no piqui do vapo-vapo Putzá vai te comer, no piqui do vapo-vapo O R.B. vai te comer, no piqui do vapo-vapo Vapo-vapo-vapo, no piqui do vapo-vapo DJ é um vídeo, porra, famoso com a espianha, o rei do cabaré, vem aqui que tu vai ver R.W. vai comer, do pique do vato, 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 juninho do corte, vai comer, do pique do vato, vato Vamo nessa, vamo nessa, hein, vamo, sai do bueira, hein, porra Essa é a brincadeira, vem mulher pro aquecimento, quero ver você soltar, quero ver você vai dentro, então Pô com essa nequinha, vai novinha, apelha, pelo e tô, vai Emanuel, vai Emanuel Ela anos é feca por ninguém gosta, olha comigo ela pode, vai pneumonia, vai pingar Vai passar, vai, passa, passa, vai, passa, vai, passa a porrada, você tá na Matthew rajada essa puta safada Vamo nessa, ele vem pro gerarildo, sem vocês invadem sit 2x No perigo, sofremos, sensuagem e vai de pico-poso e vai te comer No pique do vaco-vapo, a lenha vai te comer No pique do vaco-vapo, o Mauricinho vai te comer No pique do vaco-vapo, vaco-vapo, vaco-vapo No pique do vaco-vapo, de gato vai te comer